Bom jogo e no final tudo na paz. É como eu falei aqui outro dia, jogo difícil, estar na comunidade não é fácil, porque tem muitos jogadores até que estão atuando, que estão de férias e prestigiam o campeonato. Se for jogo difícil, tem questão que não tem que estar perto o tempo todo, porque a gente apita aqui como apita jogo de Copa do Mundo. A comunidade vem, as pessoas da liga se preparam a semana toda com sua mercadoria, com seu churrasquinho, com sua cerveja, com seu refrigerante, para ver grandes jogos. Você pode ver aí como está a casa cheia, a comunidade. E a gente tem que estar aqui fazendo o trabalho digno, o trabalho sério, porque valoriza o campeonato, valoriza a liga, o coordenador de arbitragem, os árbitros que vêm aqui. Muita gente queria estar fazendo futebol aqui, porque aqui é uma escola, porque é para estar futebol barradão e pituaçu, fute nova. Tem que ter o apoio lá, toda a logística, o jogo profissional. Aqui é a comunidade que nos apoia, a liga. Os jogadores querem ganhar, o dirigente querem ganhar. Mas a gente procura sempre fazer o melhor. E é bonito ver duas crianças aqui, que já se interessaram em saber as regras do jogo. E a gente vai tentar botar esses meninos nessa ocupação do esporte, na arbitragem. Quero agradecer aqui aos nossos amiguinhos aqui também. Obrigado, vocês prestigiaram, certo? Fala aí, valeu? Valeu. Valeu? Pois é, então é muito grato e estou muito feliz de estar aqui e ter a comunidade. Continue acreditando, porque é muito bom estar na comunidade, agregando valores.